Fala família do rádio, tranquilo? O que é preciso para uma web rádio dar certo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí que vai nos ajudar bastante. Tá pensando em montar ou profissionalizar a sua web rádio? Quer ter resultado? Entra aí www.redesuaradio.online Tá com dúvida? Me chama no WhatsApp. Pessoal, eu estava agora aqui montando mais uma web rádio. Já estou com duas que eu montei apenas com os recursos do painel ColossoCast. Nada além disso, com um microfone, uma interface de áudio e um notebook e um fone. O que mais que precisa para você fazer uma web rádio? Ter resultado, poder ter audiência, ter clientes, patrocinadores na sua rádio. E temos um grupo com mais de 450 pessoas que discutimos falando, apaixonados por web rádio. Sempre estamos falando sobre web rádio. E muita gente fala, ó, tô comprando equipamentos, tenho os melhores equipamentos, tô fazendo divulgação da minha rádio, tô fazendo a programação da minha rádio e não consigo ter resultado. E aí eu gostaria de saber de vocês, o que que você acha que precisa ter para um web rádio ter resultado? Bom, tô montando aqui, como eu falei, nos últimos dias, montei, nos últimos meses, né, montei duas rádios, as duas estão me dando retorno financeiro e também em audiência. E gostaria de saber de vocês, muito simples, como eu estou montando, é apenas um notebook, como eu falei, um microfone, uma placa de áudio, não é interface, é uma placa de áudio e um fone de ouvido. O que que a gente pode ter na nossa web rádio? Aí é uma dúvida que eu estou perguntando. Gostaria que vocês pudessem responder. Para quem está começando agora, quem pensa em montar uma web rádio, o que que precisa para uma web rádio dar certo? Será que são os equipamentos? Será que é a divulgação, o investimento? Tem que pagar primeiro? Tem que gastar muito dinheiro? Precisa de uma orientação profissional? O que que vocês acham sobre isso para poder montar uma web rádio e ter resultado? Bom, pessoal, espero que vocês possam responder aí. E lá no grupo, se você ainda não faz parte do nosso grupo, entra, link está na descrição desse vídeo e vamos continuar essa discussão, tá bom? Um grande abraço, vem com Deus e muito sucesso para todos nós.